Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui pra vocês de Rocket League. E, curiosidade, hoje eu tô aqui com o meu alfa consolezinho, mano, eu deixei meu carro todo bonitaço, olha essa nova roda vermelhona, que linda! E, mano, hoje eu vou fazer uma parada um pouco diferente, mano. Eu separei aqui um treino de redirect, beleza? Um treino que eu achei bem bacana, do JSTN, ele tá aqui na aba Featured também, se quem quiser dar uma conferida. Tem 30 niveizinhos de redirect, né? Mas não, eu não vou fazer os 30 níveis, vou fazer uma parada diferente, mano. Eu estou aqui com o meu celular do lado, eu vou cronometrar 10 minutos, mano, 10 minutos. Ou seja, eu vou tentar fazer o máximo de redirect que eu consigo em 10 minutos, mano. Calma aí, deixa eu botar aqui. Vamos lá, vamos lá, mano. O máximo que eu consigo fazer em 10 minutos. E eu dei uma olhada nesse treino antes, eu dei tipo, acho que umas 7, 8 fases, eu dei uma olhadinha. E ele tá no nível bom, tá ligado? Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Então, está de buenas. Lembrando que eu posso passar as fases que eu não quiser jogar, porque é o máximo que eu consigo fazer, né? Não tem regra, beleza? Então, vamos lá, mano. Eu vou dar um play aqui. E vou... Calma aí, calma aí. E vamos lá, mano. Vamos iniciar essa bagaça aqui, mano. Vamos lá, vou dar um iniciar aqui no cronômetro. E foi. Foi, iniciou. Vamos ver quantos redirects eu consigo fazer em 10 minutos, mano. Vou tentar, né, meio que calcular. Olha lá. Nice, já foi um. Foi um. E vamos fazer em fase diferente, né? Eu vou fazer em fase igual, senão seria... Seria errado. Ah, mas essa fase aqui é chatinha. Mas eu dei uma olhada naquelas fases que eu não gosto de fazer. Ai. É dificil, mano. Tem que sair certinho aqui. Aí, foi. Foi, foi, foi. Ah, mano, não foi. Não foi. Nossa, que desespero, mano. Jogar sob pressão do cronômetro. Na real, não é o cronômetro, né? Mais um. Na real, o cronômetro, sim. Aí, foi. Foi, né? Nice, nice. Vamos lá. Já fizemos dois redirects. Eu acho que eu não vou terminar nem ferrando 30 fases em... Em 10 minutos, né? Ah, por que eu tô fazendo isso, mano? Tenho que pegar da parte certa aqui, ó. Aí, foi. Foi, né? Nice. Vamos lá, mano. Vamos lá. Fizemos três. Tamo como? Tamo feroz. Ai, ai, miss click. Meti uma bicicleta. Tá, tô errando. Tem que ser um pouco mais de baixo aqui, ó. Vim aqui e... Hum, não. Ai, tô errando isso aqui, mano. Por que eu tô errando? Uh, dunk. Ah, ia ser da hora. Ia ser da hora esse gol. Ai, vai, 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 vai. Não. Ah, mano, esse aqui eu não vou passar. Ó, se eu não quiser fazer... Eu não vou fazer isso aqui, mano. Eu vou passar essa fase aqui. Eu tô vendo que eu vou empacar nessa fasezinha, mano. Porque a regra é a máxima que eu consigo fazer, né? Não em sequência. Vamos lá. Fiz três. Fiz três. Ai. Tá, esse aqui eu já saquei. A bola veio um pouquinho lenta. Ai, errei, mano. Isso é louco. É a pressão do... Do... Ai, tô errando? Como assim? É a pressão do cronômetro. Foi. Ai, não foi dando a trave, mano. Tem que bater bem na pontinha. Não. O que houve com o meu carro? Não também. Vamos lá, mano. Vamos lá fazer esse desafio que eu mesmo inventei. Igualaço. Aí, beleza. Vamos lá. Já foi quatro. Já foi dois minutos, mano. Dois minutos e quinze. Tá no cronômetro aqui. Nossa, Dunk. Não. Ai. O que eu fiz? Esse aqui tem que ir voadaço, né? Errei. Miss click. Básico, né? Eu vou botar, tipo... Não sei se eu boto um tempo na tela. Eu nem sei. Aí. Eu nem sei como que se coloca um tempo na tela. Tipo, um cronômetro. Mas. Se eu não colocar, mano. Você tem que confiar em mim, tá ligado? O negócio aqui é a confiança. É relacionamento. Aí, mano. Igualaço. Primeira. Eu já fiz quantos? Eu já fiz seis, né? Eu já fiz seis. Eu não fiz só uma. Ai, errei. Nossa, errei de novo, mano. Como assim? Nossa, a fase aqui é mais de boa. Errei duas vezes seguidas. Vamos lá, vamos lá. O nível direct não é tão difícil. Mas também... Não é aquelas coisas muito fáceis, não, né? Ai, não. Tinha o segundo pulo. Calma. Esse aqui tem que ser certinho. Nossa. Ai. Uh. É, nessa fase aqui eu não tinha chegado antes, não, mano. Então, pra mim, isso aqui é surpresa. Aí, beleza. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Eu pulei só uma fase até agora. Uma fase por enquanto. Ah, não. Quase. Esse aqui tem que ir certinho aqui, ó. Ó, no cantinho. Ah. Esse aqui tem que ser muito no canto. Foi na direção do gol, mas foi muito alto. O que? Aí. Nice, nice. Golaço. Golaço. Vamos lá, mano. Só vamos. Vamos lá que a gente tá como? A gente tá... No ritmo pelembrasante. Essa aqui eu vou ter que... Vou ter que pular direto na bola, assim, ó. Não sei nem porque eu tô tentando dar o segundo pulo. Ai, não foi. Ai, não foi. Por cima. Ai, também não foi. Ah, não, mano. Agora eu trollei que eu dei dois pulos, né? Ai, tô trolando. Foi. Não foi. Ah, não, mano. Aí eu joguei que sei, né? Ah, não, mano. Não tá entrando. Nem. Ah, mano. Eu tô empacando nessa aqui, mano. Vou dar um prazo aqui. Mais três tentativas. Ó, uma. Aí eu pulo de fase. Aí também, ó. Isso que é o último. Ah, errei. Não, eu vou de novo porque eu não aguento, mano. Eu tenho que fazer isso aqui, mano. Eu não vou aguentar não fazer essa fazinha aqui. Aí, tô vendo que... Ah, não, mano. Que agonia. Que agonia. Que agonia. Ai, calma. Nossa, quantos erros. Que não dá pra contar. Foi. Não, no travessão, mano. Nossa, esse é mó bonitinho o gol. Nossa, aí também. Tá, tá. Vou pular, vou pular. Desista. Desista dessa fase aqui. Não sei nem porque eu continuei até agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Já foi. Cinco minutos e quarenta segundos agora. Meu Deus. Estou ferrado. Estou ferrado. Ah, isso aqui é de boa. Não sei por que eu errei agora. Aí. Nossa. Beleza. Vamos lá. Nossa, mano. Que empacada eu dei na outra fase, hein? Acho que fui um minuto ali e ainda não fiz. Nossa, que paulada que vem. Nossa, mano. Vem... A bola vem um tiro. Nossa, vem um tiro, mano. Tem que pular muito ligeiro. Ah. Acho que é boa pra treinar a fecha-aérea, hein? Só que tá dando tudo no travessão. Ah, mano. Isso aqui não é tão fácil assim, hein? Foi. 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 Não. Essa bola vem voadaça. Eu tenho que pular. Dá a fecha-aérea bem certinho. Vai. Vai, Kika. E aí? Aí. Aí. Nice, mano. Contamos aqui com a ajuda do teto. Tá, eu não fiz duas fases até agora, né? Errei. Se eu tiver contado errado o número de redress que eu fiz, eu vou corrigir na hora da edição, né? Não entrou. Mas eu acho que até agora eu só pulei duas. Aí, foi. Nice, nice. Vamos lá. Só pulei duas. Ou seja, eu fiz doze, né? Por enquanto. Nossa, que redirect mais feio. Que redirect mais seio. E, mano, quando eu terminar aqui, eu vou desafiar vocês a tentar fazer mais redirects que eu. Com certeza vocês vão ganhar, né? Porque eu tô aloprando demais. Estou errando tudo. Ai, mano. Isso aqui é ligeiraça também a bola. Vem, vem, vem. Pula, pula. Não. Ai, quase. Tem que meter bem pra baixo. Bem. Não. Quase, mano. Vamos lá. Voava aqui. Aqui, toca! Ah, que mentira. Aí. Nossa, golaça. Agora foi um bonito gol. Dá até vontade de replay, né? Mas o tempo está correndo. O tempo está correndo. Aí, de primeira. Quantos minutos foi? Quase oito. Quase oito minutos. Praticamente oito minutos aqui. Eu não sei. Nossa, golaça. Eu não sei dizer se eu tô indo bem ou não, né? Isso depende, mano. Talvez eu esteja indo bem até. Ai. Ah, isso aqui é difícil. Isso aqui é... Na real, nem tanto. Mas tô vendo que eu já vou empacar nessa aqui. Bem... Não. Ah, isso aqui tem que pegar bem na pontinha. Ó, tem que pegar bem na pontinha. Só acertar na bola não adianta, né? Tem que ser na ponta. Ai. Voa, 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 voa. Desce, desce, desce. Ai, quase. É, talvez estar no outro canto seja uma boa ideia. Ai, quase. Foi. Não foi. Ah, não. Parecia muito que ia entrar. Mas uma tentativa aí já era. Ah, não foi. Ah, pulei sem querer. Agora já era. Última. Quase, quase. Tá, vamos esperar que isso aqui... Eu já sabia que ia demorar desde o começo, mano. Porque... É, tem que meter bem pra baixo. Até que é dificil essa fazinha aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Pular aqui. Que que é isso? Ah, eu tenho que continuar no ar. Tô trolando. Ah, eu não sei como. Tá, esse aqui tem que ir. Aí. Tá. Faz engraçado. Já foi quanto tempo? Nove minutos e meio. Ai, meu Deus. Tá acabando. Tá acabando. Ai, não. Tava olhando pro cronômetro e eu fiz o quê? Trolei. Trolei. Quanto tempo? Nove minutos e quarenta. Ah, eu li pro cronômetro de novo. Vai. Kika. Kika. Nice. Nossa, que cagada. Que cagada. Nove minutos e cinquenta. Dá tempo pra tentar mais uma tentativa. Ok. Mais uma. Nove minutos e quinta e sete. Último. Aí. Aí eu li pro cronômetro, né, mano? Bom, acabou meu tempo aqui, mano. Em dez minutos eu tô na fase vinte e dois. Então é como se eu tivesse completado vinte e uma. Porém, eu pulei três fases. Ou seja, eu creio que eu completei dezoito redirects em dez minutos, mano. Acho que foi isso, né? Se eu tiver errado, eu vou colocar aí na edição, beleza? Mas isso foi mais uma parada diferente que eu quis fazer aqui com vocês, mano. De fazer os redirectzinhos, né, em dez minutos. Um vídeo um pouco diferente até. E, mano, lembrando que eu vou deixar aí o código do treino na descrição. Se você quiser também tentar bater, sei lá, tentar fazer uma meta pessoal, tá ligado? Enfim, mano. Se gostou, deixa o like. Não custa nada e só me ajuda, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.